Fala galera, tudo bom? Bom, antes de começar aqui o review dessa guitarra linda lembrando a vocês para curtirem aqui o canal, compartilharem o vídeo e é importante curtir o canal porque sempre que eu faço um vídeo novo vocês vão ser avisados, vão ser atualizados e vocês podem acompanhar aqui o trabalho que eu faço, tá bom? Bom, essa guitarra aqui é... ela é uma guitarra, quem acompanha meu trabalho sabe que eu adoro guitarra Frankenstein guitarra feita com parte de uma, parte de outra, enfim, guitarra montada eu adoro fazer isso, sempre que tem uma peça sobrando eu dou um jeito de botar um braço de uma guitarra no corpo de outra eu acho mais barato, quando funciona, claro, né? Então essa guitarra aqui, ela não chega a ser uma Frankenstein ela é um projeto fantástico de Jazzmaster, vocês estão vendo ela é um corpo de Janine Supersonic pintado de vermelho, o tom Fiesta Red com esse escudo Fender original dois captadores Cabreira com cover creme da Fender ponte Gotoh japonesa assim como as tarraxas também são japonesas, Gotoh e o tremor original também da Janine, que ficou aqui na guitarra esse braço foi feito por Nuthier pra essa guitarra então assim, ele encaixa perfeitamente aqui no troco não é milimétrico, assim, ele entra perfeitamente é... é um braço que foi feito pra essa guitarra eu até acho que poderia manter o braço original da Supersonic mas nessa época o braço original era de marfim, aquele braço claro e eu acho que Jazzmaster tem mais a ver com escala de Jacarandá porque, né, elas saíram sempre com escala de Jacarandá nos anos 50 e 60 e as mais clássicas todas tem o braço escuro então fica mais bonito, fica mais... é... interessante bom, as Jazzmaster originalmente elas tem esse circuito aqui de cima também é um circuito que quase ninguém gosta as pessoas até sacaneiam, falam mal e que é um circuito que você seleciona uma chave e só esse captador do braço fica funcionando e aí você tem dois rollers um que é o volume e um que é o tom ou seja, você fica usando só esse captador aqui e o som fica muito fechado, muito velado tem um... tem um... um capacitor aqui na chave que... que fecha o som e... e quando fizeram essa reforma optaram por não colocar esse circuito que é extremamente fácil de ser colocado são dois potenciômetros e uma chave isso pode ser instalado por quem quiser é... 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 optaram por manter só o sistema central dela com um sistema de três posições né... chave de Plespo original de Jazzmaster tone geral e volume geral tá bom? então vamos sacar o som dessa guitarra desses captadores cabreira nacionais de Alnico é... um som quente fantástico pra poder sacar a colher da guitarra tá bom? um captador da ponte não Gamal não plaque não 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Vocês podem ver que o braço está impecável. Zero, trastejar, braço retíssimo, ação das cordas baixinha. É... Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Captador do braço. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva no canal e ative o sininho. O volume, o toninho, vale até botar um drivezinho aqui. O volume, o toninho, vale até botar. O volume, o toninho, vale até botar. O volume, o toninho, vale até botar. O volume, 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 vale até botar. Valeu, galera. Um abraço. O volume, vale até botar. O volume, vale até botar.